Olá, bem-vindo ao canal, venho para mais um giro de notícia que acaba de chegar envolvendo o grande cantor Leonardo e seus filhos. Mas antes já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. E ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. Gente, uma grande polêmica mais uma vez envolvendo o cantor Leonardo. O cantor Leonardo ganhou uma festa para comemorar seus 59 anos de vida, mas nem todos os filhos foram convidados. É gente teve filho que ficou de fora da festa. Leonardo completou os 59 anos e ganhou uma festa com a presença da esposa, Poliana Rocha, do filho Zé Felipe, da Nora Virgínia Fonseca e de muitas outras pessoas próximas. No entanto, uma ausência foi sentida. Pedro Leonardo, filho mais velho do cantor. Vale lembrar que, no ano passado, ele compareceu às comemorações. Thaís de Belém, esposa de Pedro, revelou que eles não estavam cientes da festa. Pedro tá trabalhando. E gente, a gente não foi pra Fazenda Talismã, tem um monte de gente perguntando. Mas não, não estamos lá. A gente não sabia que ia ter a comemoração. Revelou a influencer. Thaís acredita que a ausência do convite pode ter acontecido pela distância. Mas também estamos aqui no interior de São Paulo. É longe. A Fazenda fica em Jussara, a 220 quilômetros de Goiânia. Desejamos tudo de melhor pro Léo. É uma alegria sempre estar do lado dele. Mas não é sempre que a gente consegue. Tá tudo bem. Tá tudo em paz, garantiu. Horas antes de descobrir a comemoração para Leonardo, Thaís não havia deixado o aniversário do sogro passar em branco. No Instagram, ela publicou um vídeo que exibe o artista em diversas fases da vida e se declarou em um texto. Que Deus te conceda muitos e muitos anos para que sempre possamos ganhar o presente de te ter por perto, de rir e de ser mais leve. Muita saúde, paz e ainda mais sucesso. Amamos você, Leonardo. E gente, está aí, apesar da esposa do Pedro ter falado tudo isso, é inegável que ficou muito chato esta situação, o filho não ser convidado para a festa do pai fica. Um clima ruim, o que vocês acham? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, e te vejo no próximo vídeo. Obrigado.